Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, hoje a gente vai ter um papo sobre tudo que rolou no evento da Bandai com a Fon Software ontem, que a gente transmitiu aqui no canal, mostrando a primeira gameplay exclusiva do Elden Ring, que é um dos jogos mais aguardados desse início de geração dos novos consoles, já peço que você vá se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva para que o canal continue crescendo, para que eu tenha cada vez mais motivação de trazer esses vídeos maravilhosos para você, curte o vídeo, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, se você for comprar um PC para rodar o Elden Ring, o PCismo está voltando com tudo, Amazon, a Amazon já está com as promoções da Black Friday, então o link vai estar aí na descrição, tudo que você comprar nos links da descrição, você vai estar ajudando o canal. Bom pessoal, o Elden Ring foi mostrado pela primeira vez, uma gameplay um pouco mais extensa do que a gente tinha visto, muita gente tinha dúvidas de como seria o jogo, a Fon Software falou que seria o maior RPG que eles já fizeram, o maior jogo que eles já fizeram e isso ficou bem claro em tudo que a gente viu, realmente o jogo mudou bastante, ainda tem muita coisa dos jogos anteriores e eu vi muita gente criticando exatamente por o jogo se assemelhar muito aos jogos mais antigos. Eu não me considero um fã de Dark Souls, a galera que sai o canal há mais tempo sabe que eu tinha um preconceito tremendo com o Dark Souls, eu tentei jogar o Dark Souls na época que ele saiu para o PC, quando eu vi o Demon's Souls, a galera jogando no Playstation 3, eu achava um horror terrível aquilo ali, a jogabilidade me parecia terrível, quando eu joguei no PC pela primeira vez, eu pude confirmar que a jogabilidade era um horror, mas muito porque eu joguei no teclado e quando eu falei isso com a galera do canal, a galera falou, pô Malta, joga, mas joga no controle cara, porque você vai jogar outro jogo, então eu decidi começar pelo último, porque eu falei assim, eu joguei o primeiro, achei o primeiro estranho, então eu vou jogar o Dark Souls 3, porque eu acho que todos os problemas já devem ter sido corrigidos em relação àquele jogo que eu joguei no passado. Então eu joguei o Dark Souls 3 pela primeira vez e eu me encantei por aquilo ali, o jogo me prendeu, eu achei um jogo que tinha uma jogabilidade muito boa, quando eu joguei no controle eu realmente pude perceber que a jogabilidade do jogo era muito boa, o combate era maravilhoso, mas uma coisa me intrigou bastante naquele jogo, eu não sabia que diabos estava acontecendo, e eu joguei, 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 joguei para entender o que estava acontecendo, você não entendi, é óbvio que eu não entendi porra nenhuma, mas o jogo te instiga a ficar jogando, 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 para entender uma coisa que você nunca vai entender, para você entender, você tem que ir no canal do Aids Gameplays, que foi o cara que fez a história de toda a série Dark Souls. Então eu gosto muito, cara, eu gosto muito. O único que eu não joguei ainda da franquia foi o Bloodborne por motivos óbvios, né? O Bloodborne não funciona, tentei jogar várias vezes no Playstation 4, o jogo é injogável, né? O gráfico horroroso, o desempenho horroroso, infelizmente, eu não consegui jogar, é um jogo que eu quero muito jogar, estou esperando uma remasterização do jogo, que provavelmente demora um pouco, né? Porque a gente consegue ver que a FromSoft está focada no Elden Ring, que, para mim, evoluiu, né? Evoluiu, talvez, para aquilo que eu pedia, não exatamente o que eu pedia, né? Porque eu sempre falei assim, porra, imagina, desde que eu joguei Dark Souls, eu falei, porra, imagina um The Witcher Dark Souls, né? Esse era o meu pensamento. E os caras fizeram, tiveram um trabalho, pelo menos foi isso que eu mostrei ontem, de fazer um mapa muito extenso, a gente vê que o jogo tem uma história por trás, que apareceu uma NPC falando e tal, então parece que alguma coisa nesse sentido foi feita, provavelmente o jogo deve ter um mundo gigantesco, os caras colocaram o cavalinho que dá pulo duplo, né? Que dá esse salto horroroso aí que vocês estão vendo, para facilitar a gameplay da tropinha, que fica puta, quando você tem que dar uma volta maior, quando você tem que apreciar o cenário que os caras não gostam, se pudesse botar um carro aqui do GTA RP, ia ficar ainda melhor, a galera ia gostar mais, só que você vê que os caras decidiram fazer algo bem grande, bem extenso, e você colocando isso dentro de todo o conceito que envolve o Dark Souls, cara, eu imagino a quantidade de, sei lá, de segredos, e de coisas que você vai querer descobrir aqui, de armaduras, de itens que você vai pegar, a gente sabe que o Dark Souls tem a história contada por itens, então eu acredito que vai ter muita coisa interessante para a gente ver no jogo, e eu, com toda a sinceridade do mundo, gostei do que eu vi, me empolguei, quero jogar, faz tempo que eu não fico empolgado com um jogo assim, porque eu realmente gosto muito da parada, realmente gosto muito. Agora a gente percebe que tanto a From Software, quanto outros produtores, outros desenvolvedores, eles reciclam basicamente tudo aquilo que eles têm, os caras vão lançando jogos, eles vão reciclando, reciclando, isso não é um problema tão grande desde que um jogo evolua de um para o outro. A gente consegue ver aqui, no Elden Ring, uma mescla do Sekiro com o próprio Dark Souls 3, e os caras botaram pulo e tal, melhorou muito, porque o Dark Souls tinha aquele pulo horroroso, então os caras misturaram aqui o pulo do Sekiro, o stealthzinho ali do Sekiro, com o combate mais Dark Souls e o ambiente mais Dark Souls, e ficou bom, só que muita coisa aqui eu achei que poderia ter sido melhorada. Como é o fato, uma coisa que eu sempre falo no Dark Souls, é o personagem andar pelo bug do cenário, muito daquela parada japonesesca que tem em todos os jogos que os caras não evoluem. Um cenário que muitas vezes tem umas pedras, uns assets, umas texturas doidas que claramente não era para você estar por ali, mas você anda por ali, você pula ali, o boneco vai andando ali, você vai bugando, vai entrando e tal, e eu não gosto muito desse tipo de coisa, mas a gente vê que está presente aqui, é o personagem que flutua, você entra num bug desse, o personagem fica com uma perna em cima da pedra e outra perna flutuando, mas eu acredito que nada disso vai tirar o brilho do jogo, eu falei muito durante a live da questão da jogabilidade do personagem não ter um peso, isso é uma coisa que eu reclamo bastante no Dark Souls, o personagem pula de alturas bizarras e tal, não sei se isso vai ter uma explicação aqui, mas o personagem pula e não sente nada, da mesma forma que ele pula com uma armadura lá, full plate rola o caralho, também não acontece nada, eu achei que o personagem deveria ter um peso a mais, poderia sentir mais o peso da armadura do personagem, mas eu acredito que não vai ter isso, vai ser uma parada bem Dark Souls mesmo, até para facilitar o combate, facilitar a movimentação, eu preferia que fosse algo mais voltado para a realidade, e a galera fala, ai Baltan, você quer realidade em tudo Baltan, eu queria ter uma sensação realmente, de que eu estou com uma armadura super pesada, outra coisa que eu reclamo bastante, no Dark Souls, é o fato das suas próprias armaduras, não fazendo tanta diferença assim, tanto que a gente vê o Funk Black Manson jogando de cueca direto, os caras pegam o boneco, e falam assim, como é que eu posso jogar esse jogo da maneira mais escrota possível, bota o boneco de cueca, para ele ficar mais leve, e o cara vai só ali na destreza, só na habilidade, do rolamento do Jiu Jitsu, do Judo, e o cara zera o jogo assim, e eu, quando eu joguei o Dark Souls pela primeira vez, principalmente no último Boys lá, eu senti muita dificuldade, porque era a primeira vez que eu estava jogando, e eu testei muitas armaduras, muitas combinações e tal, e simplesmente não faz diferença, a sensação que eu tive é, porra, é lógico, faz diferença, mas é mínima, é mínima, e isso acaba levando muitas vezes, os jogadores a abrirem mão, de uma armadura gigante, para jogar com o boneco de cueca, para você poder ter uma, uma movimentação melhor, se não me engano, o cara vai para o lado aí de cima, esse pulinho aí, já tinha antes, você vê aí, é o Dark Souls 3, isso aqui é o Dark Souls 3, é esse rolamento, terrível, terrível, o cara cai ali, não sente nada, e tal, essas coisas eu não gostei, e esse lance, mais voltado para o RPG, de você, upar o teu personagem, e tal, e de você sentir, que você está realmente, progredindo, no jogo, o que faz mais diferença, no Dark Souls, na minha opinião, é o tamanho da tua barra de energia, o tamanho da tua estamina, e a armadura que você está usando ali, acaba ficando para segundo plano, a gente vê que o jogo vai ter, várias danjas, diferentes, então, porra, para o criador de conteúdo, para o Max da MRM Studios, eu acredito que, os caras vão debulhar isso aqui, eu vou tentar debulhar isso aqui, o fato de você ter, a possibilidade, de jogar com o multiplayer, também, que é o que está mostrando agora, eu achei, maneiro, vamos ver como é que vai ficar, porque geralmente o multiplayer, essas porra eu não gosto, fica fazendo esses, 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 movimentos, eu esqueci como é que se chama no jogo, que você pega ali o negocinho, aí o boneco, faz uma reverência, o boneco pula, o boneco dá tchau, o boneco dá sorco do Pelé, no ar, eu acho isso uma merda, mas, pelo menos, traz uma interação, a mais, no jogo, essa parte aqui, me chamou bastante atenção, porque mostra, que foi dado, uma, atenção a mais, para a cutscene, a gente, tinha até isso, nos outros, Dark Souls, e tal, e no Sekiro, no Sekiro, até mais, né, porque tinha, a história, na minha opinião, tinha uma profundidade, pelo menos, você entendia que diabos, estava acontecendo ali, naquele universo, e, eu achei bacana, né, saber que vai ter uma história, alguma coisa por trás, eu sei que vai ser bem, no estilão Dark Souls, mesmo, dá para a gente perceber isso, os personagens lá, é, 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 que não vai ter coisas, como, por exemplo, no The Witcher, que era uma parada que eu pedia, você vai chegar no vilarejo, vão ter pessoas lá, andando e tal, a gente já viu que é, praticamente, um mundo, devastado, né, e, que você vai explorar, esse mundo devastado, cara, olha esse ambiente, né, olha essa ambientação, pô, incrível, né, incrível, muito maneiro, né, você vê que é um Dark Souls, que foi melhorado, em muitos aspectos, gráficos, ambientação, e tal, uma nova história, um mundo mais amplo, e o bonequinho do Dark Souls, né, e os NPCs ali, lerdões, paradões, do Dark Souls, basicamente, a mesma coisa, então, eu acredito que, pra quem é fã, da série, provavelmente, os caras, vão reclamar dessa porra, né, ah, perdeu a essência do Dark Souls, porra, os caras ouviram o Baltar, o Baltar é chato pra caralho, porra, François, François até me ligou, cara, aí eu que dei o papo, que os caras tinham que fazer, isso daqui, eu particularmente gostei, pra mim, é uma evolução, do Dark Souls, porra, o Dark Souls era maneiro, mas caralho, você jogou o Dark Souls 1, você jogou o 2, você jogou o 3, parecia que era a mesma coisa, né, se você pega a versão do PC ali, com os mods de gráficos, se você pega o Dark Souls 3 do PC, o Demon Souls do PS5, cara, se você pega um cara desavisado, você fala, qual é qual? O cara não sabe, se o cara jogou há muito tempo, se o cara, sei lá, não dá pra perceber a diferença, né, principalmente, falando de gráfico e tal, é todo mundo parecido, e aqui, embora seja parecido também, com os dois jogos, você vai ter um cenário, muito maior, pra explorar, pelo menos é isso que eu espero, né, você vai poder andar no bug do jogo, muito melhor do que nos outros, né, vai poder dar o bug, olha o bug aí, andando no bug, vai, porra, vai flutuando, filho, por cima das paradas, é o Dark Souls, os caras gostam assim, se não flutuar, os caras vão reclamar, então, é um RPG, mais amplo, com a jogabilidade, e o combate, porra, maravilhoso, do Dark Souls, eu acho o combate, sensacional, espero que seja um jogo, bastante desafiador, um jogo que te faça, querer explorar, e evoluir, que te faça, querer entender, mais da história, e cara, eu tô, empolgadíssimo, pra esse jogo, empolgadíssimo, eu quero muito, jogar isso aqui, vou jogar assim, andando, olhando o cenário, no meu tempo, porra, sem dar pulo duplo, com o cavalo, vou ficar, porra, tranquilo, cara, querendo explorar, e conhecer, o máximo, da, da, da história do jogo, até pra eu poder, dar um banho, lá no Ad Gameplay, que gosta de ficar, inventando historinha, então, quando ele inventar, a historinha do, do Elden Ring, eu vou vir aqui, eu vou falar assim, porra, essa porra ele inventou, cara, essa porra ele inventou, eu vou poder vir aqui, com convicção, e falar isso, cara, olha, embora, tenha, muitos poréns, né, porra, o boneco, porra, porra, vai caralho, anda ali no can, é uma foda, maluco, Sekiro, né, Sekiro, Souls of the Wilds, eu gostei, né, eu gostei, olha lá, o cara flutuando, os caras mostram, nem pra esconder, os caras não escondem, né, essa porra do boneco, andando no telhado, é o mesmo barulho, do cara andando na telha, de todos os jogos do Dark Souls, aquele barulho horroroso, mas, é isso aí, cara, os caras pegaram, literalmente, ali, o Sekiro, Dark Souls, jogaram no liquidificador, criaram um mundo maior, e saiu isso daqui, eu gostei, como sempre, poderia ser melhor, eu acho que sempre pode ser melhor, mas, parece que as empresas, não estão dispostas, a dar tanta atenção, tanta atenção, a detalhes, da jogabilidade, a, o próprio combate, do, do Dark Souls, é uma coisa que, vem se repetindo aí, ao longo dos anos, a gente não vê, tantas melhorias, assim, o Sekiro, teve até alguma coisa, diferente, né, aquele lance de você, quebrar, a defesa, com a espada, e tal, mas, aqui, parece que vai ser uma coisa, muito mais, Dark Souls, aquele esquema, e é isso aí, então, pessoal, eu quero que você coloque aí, nos comentários, o que que você achou, do Elden Ring, é, dá a sua opinião, faça suas críticas, faça suas críticas, a, nos pontos que eu coloquei, no jogo, se você concorda, se você discorda, eu vou estar atento, aos comentários, tentar ler o máximo, possível, como sempre, e, peço que você se inscreva, no canal, é muito importante, que você se inscreva, no canal, porque eu continue, é, tendo motivação, para fazer vídeos aqui, eu estou colocando, os vídeos, das sagas, que estão rolando, lá na Nimo, no canal, Baltarzinho Gameplays, basta você, procurar, já está ali, mais ou menos, na metade, do, Marvel, Guardiões de Galáxias, para mim, a surpresa do ano, eu gostei muito, do jogo, estou na reta final, lá na Nimo, se você quiser acompanhar, segue lá, nimo tv, barra louco, Baltar, e também, usar os nossos links, aqui na descrição, terabyte shop, se for comprar um PC, Amazon, tudo que você comprar, na Amazon, você vai estar ajudando o canal, então, vou comprar um headphone, vou comprar um, sei lá, um, qualquer coisa, com a televisão, geladeira, airfryer, suplemento, alimentar, qualquer coisa, que você comprar lá, você vai estar ajudando o canal, e ajuda muito, cara, então, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço, a todos, é nós, estamos juntos, até a próxima, fui! e aí, e aí, Obrigado.